Olha só, tá em Mi menor, certo? Como é que eu posso causar mais tensão, né? Se eu quero tocar tipo o outside, alguma coisa nesse sentido? Eu vou pensar agora em Mi menor harmônico. Isso aqui tá tudo em Mi menor, só que eu vou tocar a escala de Mi menor harmônico pra causar tensão. Já já, ó, vem comigo. Eu meti o louco ali, mas, ó, eu levo o som pra essa sonoridade. Então, a menor harmônica é uma opção interessante pra quando você quer causar um pouco mais dessa tensão dentro do improviso de um solo. E aí